Tudo bem com você? Uma informação bombástica, ainda embrionária, sobre a fonte do jornalista Glenn Greenwald no ataque da Folha de São Paulo a Moraes esta semana. Você acompanhou aqui no canal detalhes sobre essa questão e a gente nesse vídeo vai falar agora um pouquinho mais sobre esse ponto do debate político que tomou de conta da pauta da política brasileira durante toda a semana. Fique conosco até o final num vídeo bem curto. Eu quero antes pedir que você por favor se inscreva no canal, comente aqui embaixo e espalhe o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso ajuda demais aqui o nosso debate. Vocês viram aqui no canal, repito, essa questão do ataque a Moraes. Um dos objetivos, é claro, é pressionar a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, para retirar o Alexandre de Moraes à frente ou da frente desses inquéritos que investigam o Bolsonaro e os bolsonaristas. Esse é o objetivo, é salvar o Bolsonaro, torná-lo elegível para a disputa de dois mil e vinte e seis. Nós falamos aqui durante toda a semana que juristas, vários juristas de correntes diferentes, professores especialistas, por exemplo, em direito eleitoral, desde o primeiro momento dos ataques, afirmaram sobre a legalidade das medidas tomadas por Moraes nesse caso. Não há perseguição de Moraes a ninguém, nem a Bolsonaro, nem a bolsonaristas. Outro ponto que nós destacamos é que a alta corte da justiça brasileira, por exemplo, a PGR e o Supremo, já correram para blindar de vez o Alexandre de Moraes. Vocês viram a sessão no Supremo e nós mostramos aqui nas lives e em vídeos. O o Goné, por exemplo, negou o pedido do Partido Novo para investigar suposta perseguição de Moraes a bolsonaristas no inquérito das fake news. No ataque da Folha, quem foi então a fonte? É uma história que está pipocando, mas ainda de forma embrionária, dentro do debate na notícia da política brasileira. Qual é a fonte ou quem foi a fonte do jornalista Glenn nesse ataque da Folha? Tudo indica que a fonte foi ou pode ser a deputada federal Carla Zambelli. A Polícia Civil de São Paulo, vocês também viram isso aqui, ficou seis dias com o celular do assessor de Moraes. Naquele caso, que ele foi preso por uma questão de violência doméstica. Na minha opinião, até isso parece meio estranho. Parece que foi arrumado, parece que foi criado em Senado. Zambelli foi avisada da ocorrência da prisão do cara na época e ela mesma foi às redes sociais dizer que sabia da prisão. Por isso, começou a pipocar no Brasil, começou a se falar bastante que a fonte, a fonte do Glenn, do jornalista estadunidense, é exatamente a Carla Zambelli. Nós vamos acompanhar e mais novidades sobre isso a gente vai trazer para vocês aqui no canal. Comente, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.